Galera, hoje a gente vai brincar um pouco no After Effects Pra mostrar um pouco do processo da intro que vocês vão ver E no Premiere Pra vocês aprenderem a instalar templates do Premiere Feitos pro Essential Graphics E eu tenho uma dica de site bem legal pra vocês E eu tenho uma dica de site bem legal Galera, hoje eu tenho uma dica super legal pra vocês Com site, com stock footage, com coisas de Premiere pré-animadas E também trilhas pra você compor aí dentro dos seus projetos E criar coisas bem legais E o mais legal É que ele é 100% gratuito O site que eu tô falando é o mixkit.co O projeto do início foi feito com cenas aqui do site E eu só gravei uma cena no meu escritório também Aqui no Mixkit vocês vão ver stock videos, stock music e Premiere Pro Templates Eu fui simplesmente aqui em stock footage Comecei a pesquisar algumas cenas Tem algumas categorias aqui em cima Então em nature Vamos procurar alguma coisa de praia Aqui a gente vai Pode passar aqui por cima pra ver as cenas Eu crio uma cena que tivesse algo passando na frente Então essa cena aqui é perfeita Porque ela tem um coqueiro passando na frente da tela Aqui no site é só baixar a cena Você não precisa se cadastrar Com a cena no After Effects eu clico e arrasto pra esse ícone de composição Aí eu crio uma composição com o mesmo tamanho da cena original Que é importante quando a gente vai fazer trabalho de rotoscopia ou tracking Então eu quero traquear isso aqui Eu vou selecionar minha cena Em Animation a gente vai usar o Tracking Boris FX Mocha Provavelmente vocês não sabem que o After Effects tem isso Mas ele tem esse plugin Clico aqui, ele aplica o Mocha AE E a gente clica aqui pra abrir o Mocha Vai abrir essa telinha É só vocês fecharem ela Aqui você dá um Start Se ela aparecer Aqui você ajusta Eu vou deixar em Essentials Então caso a sua janela não estiver desta forma com essa organização É só você clicar ali Que você vai ver Pra começar aqui no Mocha Você tem esse item aqui A gente quer traquear esse coqueiro Então vamos pegar e desenhar ele Você pode usar essa ferramenta aqui de Bezier Se você quiser dar zoom Você clica aqui Ou segura Z Clica e arrasta pra frente e pra trás Pra dar zoom E a ferramenta Essa ferramenta da mãozinha aqui Você pode fazer a Pan Ou segura X no seu teclado Vamos desenhar aqui Assim que você desenha Quando você terminou Você clica com o botão direito E aí ele fecha e para E aí você pode trabalhar os pontos Clicando nesta ferramentazinha aqui E aí você ajusta Se quiser pode adicionar mais Feitos os ajustes Você vai ver que ele tem um pontinho verde Isso aqui é um keyframe E aqui eu tenho a opção de track Pra traquear isso aqui A gente vai usar Vamos traquear pra trás primeiro Pra ver o que acontece Eu posso a qualquer momento parar Quando eu vejo que tem alguma coisa Muito fora do que eu preciso E aí eu pego essa ferramenta de seleção E eu posso ajustar estes pontos do Mocha Pra ficarem todos No lugar E aí eu posso Eu crio um outro keyframe Eu posso voltar E ele vai ajustar Esse miolo aí de novo Já aproveitei pra deixar passar um pouco E também vocês tem aqui Isso aqui você pode também Clicar e arrastar Pra puxar todos os pontos Pro lugar certo E aí a gente faz de volta E aí é só repetir esse processo Até que você tenha um tracking bem legal Quando ele chega no final Como ele tá totalmente fora da tela Ele dá um erro Mas é normal Assim que você estiver satisfeito Com o tracking A máscara aqui Que a gente vai usar dentro do After Effects É só salvar E aí fechar o Mocha Ele já vai ter essas informações Dentro do plugin É só agora aqui em Mate A gente criou uma máscara Então em Mate a gente pode Create a E-Mask Com isso ele vai trazer aquela máscara Como eu A gente não precisa Eu não me preocupei muito com essa borda Porque agora Aqui dentro do After Effects Eu vou criar mais Uma máscara Eu só vou diminuir aqui a minha tela Eu vou criar mais uma máscara aqui E aí eu vou fazer isso Eu poderia ter feito dentro do Mocha Mas eu vou fazer isso aqui na mão Que eu acho mais fácil São pouquíssimos keyframes Já deu pra Deixar essa cena E agora ela tá pronta Pra gente colocar outra cena por baixo Repetir esse mesmo processo Que vocês viram Pra cada uma das cenas Cada uma delas tem um nível de complexidade Isso é normal Mas o processo é o mesmo Aqui no site eu posso pegar alguns títulos Algumas transições Se eu pegar aqui em Titles Eu tenho algumas coisas prontas E eles estão nesse formato E eles estão nesse formato M-O-G-R-T Vou baixar um deles Clicando aqui ó E eu vou mostrar pra vocês Eu arrasto pra minha timeline Quando eu clicar Ele vai mostrar as opções que eu tenho Então eu posso trocar isso aqui Pra, por exemplo, sei lá Escrever café aqui E aí a gente pode trocar Todos esses textos E ele tem várias opções Ajustáveis Cores E etc Todos nesse painel Aqui do lado E é assim que você usa Um template De Premiere Pra fechar É claro que não poderia faltar Uma trilha Também pesquisei Aqui no site Até encontrar uma trilha Que ficasse legal Ali na intro Que vocês assistiram Que é essa pegada Meio tribal O site ainda tem outras coisas Tem várias categorias aqui dentro Então Uma das coisas que eu vi Foi Coisas de Double exposure Então Eu já peguei umas ideias Pra um próximo vídeo Aqui do canal E essas foram as dicas De hoje galera Então salvem esse site Aí nos favoritos De vocês Pra vocês terem Sempre a mão Pra vocês pegarem Principalmente trilhas Acho que trilhas Foi o que mais Uma das coisas que Claro que é legal Você ter Algumas animações De texto já prontas Pra alguns projetos Que você precisa De muita agilidade Eu tenho alguns projetos Aqui que Que precisam sair Muito rápido É sempre bom Ter coisas já prontas Pra você Simplesmente pesquisar Passa o mouse Ali dentro do site Você já consegue Ver um preview Então isso facilita Muito o processo Cenas Algumas ceninhas Pra completar Algum projeto A gente sempre precisa Ou pra criar Alguma Alguma intro Como eu fiz Aí utilizando as cenas Do site É legal E é sempre bom Lembrar que o After Effects Vem com o Mocha AE Ele facilita Essa parte de máscara O After Effects Tem um tracker De máscaras Tem um 2D tracker Também Mas o Mocha É bem mais poderoso Do que o sistema Que o After Effects Usa Então Cara É mais uma dica Legal pra vocês Isso aí galera Eu queria trazer Algumas coisas Algumas ideias Pra vocês Testarem aí Como filmemakers É isso aí galera Eu desejo ótimas ideias A todos vocês Vejo vocês No nosso próximo Tchau